270 mil cisternas do programa Água para Todos já foram entregues a famílias que vivem em áreas que sofrem com a seca. Até 2014, a meta é entregar 750 mil reservatórios de água. Para levar água às regiões que sofrem com a seca, o programa Água para Todos distribui cisternas. E no mês passado, a Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, que faz parte do programa, entregou mais de 56 mil reservatórios de água a 100 municípios de 7 estados brasileiros. As cisternas têm capacidade para 16 mil litros de água, o suficiente para atender uma família de 5 pessoas por períodos de estiagem de até 6 meses. Do total de 750 mil cisternas que devem ser entregues até o ano que vem, a Codevasf deve instalar 160 mil. Estou utilizando um produto que é o polietileno, que já vem sendo utilizado na maioria das residências do nosso Nordeste. É fácil você observar aquelas caixas de água que você tem nas casas, aquelas caixas de água são de polietileno. Então, nada nós estamos fazendo é colocar esse polietileno ao lado da residência para aproveitar a precipitação por biométrica, a chuva, e pudermos, e é bem verdade que nós fazemos um programa de capacitação dessas famílias, para que elas possam fazer o descarte da primeira chuva, e a partir daí elas possam armazenar essa água e possam sobreviver durante esse período de estiagem prolongada. Para receber a cisterna, a família tem que viver em uma região de seca, ter renda de até 140 reais por pessoa da família, e estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.